Livro Devoção a São Miguel Arcanjo, Padre Juan Eusébio Nierenberg, capítulo 11 São Miguel, Patrono da Igreja Grande favor que Cristo fez a São Miguel em ter-lhe encomendado sua igreja, da qual é guarda, protetor e patrono. Maiores maravilhas fez esse grande espírito na lei evangélica, porque o Filho de Deus lhe encomendou sua igreja, redimida com suas dores e sangue, quando estava pendente no madeiro da cruz. Se foi grande favor a São João Evangelista, a honra dele que o Filho de Deus lhe encomendasse sua Santíssima Mãe, que glória é a de São Miguel por lhe ter deixado o Filho de Deus encomendados, sua própria Mãe, o mesmo Evangelista, São Pedro e todos os seus discípulos, e, além disto, todo o resto da igreja até o fim do mundo. Dois grandes cargos o Salvador repartiu entre os dois apóstolos mais amados, São Pedro e São João. A São Pedro encomendou o governo de sua igreja e sua propagação. A São João, um serviço particular à sua bendita Mãe. Ora, ele juntou esses dois cargos em São Miguel, que muito particularmente assistiu e serviu à Virgem e governou invisivelmente e governa e guarda a Igreja Universal que ele propaga e defende. A própria igreja se gloria de tê-lo por patrono e confessa-o por tal no ofício do dia de sua aparição. Os santos e doutores lhes dão esse mesmo nome de patrono da igreja, de modo que, a não ser quem saia da igreja, ninguém pode deixar de reconhecê-lo por patrono, e tampouco os reinos católicos lhe podem negar esta honra. Acrescenta-se a isso que São Miguel não tem este cargo por direito ou eleição humana, como quando a devoção dos povos escolhe algum santo por patrono, se não por instituição e direito divinos. Pelo que Pantaleão de Aco nos chamou máximo patrono, porque ainda que particulares igrejas tenham diversos patronos, São Miguel é o máximo patrono da Igreja Universal constituído por Deus e, por conseguinte, é quem mais a favorece depois da Mãe de Deus. Que bem será que esperemos de tal capitão, tal patrono, tal protetor? Ele é o anjo da guarda de toda a igreja e de cada um dela até o fim do mundo. É o governador perpétuo e canal invisível por onde se comunicam todas as influências de Cristo, como da cabeça ao corpo místico dos fiéis. Todas as conversões de reinos, as revelações, as profecias, a felicidade das províncias, recebem por seu intermédio, princípio e fim e socorros do céu enquanto durar a igreja. Ele a defenderá com armas, como quanto matou os primogênitos dos egípcios. Ele a defenderá com letras, como quando ensinou a Moisés a lei. Ele a defenderá com revelações, como quando ensinou o Apocalipse a São João, mostrou-lhe a celestial Jerusalém. Ele a defenderá com todo o gênero de ofícios e ministérios, sem deixar de lado qualquer um deles, contanto que seja para o bem da igreja ou de algum particular dela até o fim do mundo. Por que, se com somente a sinagoga judaica, São Miguel esteve tão finamente, como andará com a igreja evangélica, sendo ela a esposa formosa e sem mácula do Filho de Deus que a encomendou com seu sangue? Para que, assim como a lei escrita foi publicada por este supremo anjo, assim também a da graça, ele a estendesse pelo mundo e a guardasse, e dispusesse os corações dos homens para que neles se imprimisse como dispôs as tábuas de pedra para que nelas se esculpisse a lei escrita. Foi revelado a Hermas, discípulo de São Paulo, a forma como faz isto São Miguel. Viu um salgueiro tão grande que cobriu os campos e os montes, debaixo de cuja sombra estavam todos os chamados e escolhidos de Deus para que viessem à sua igreja. Junto à árvore estava um grande ministro do Senhor de suma claridade e majestade, o qual, com uma grande foice, tirava ramos do salgueiro e repartia-os à multidão de pessoas que estavam ao redor, dando a cada uma sua vara do tamanho de um cotovelo. E depois que todos receberam a sua, deixou a foice e a árvore ficou tão inteira como antes. Sobre essa maravilha, ficando muito espantado, Hermas, disse-lhe um anjo que o acompanhava. Não tens que espantar-se com isso, porque se te dará entender o que significa. Viu depois aquele grande anjo que havia repartido as varas, o qual os tornava a pedir aos mesmos que as tinham recebido. E como as ia cobrando, as considerava como estavam. As de duas estavam secas, pobres e carcomidas, e o anjo mandava apartar estes. A de outros estavam secas, porém sem carcoma, aos quais, da mesma forma, mandou ir a um lado. Outros as traziam meio secas e também os pôs em outra parte. As de outros estavam quebradas, além de estar meio secas, e também os juntou em lugar distinto. Os outros tinham as duas partes verdes e a terceira seca, que também o anjo fez apartar. Outros, pelo contrário, outros tinham a metade seca e a metade verdes. E outros, com outras diferenças de qualidade em suas varas, mais ou menos secas ou verdes. Depois vieram outros que trouxeram as varas da mesma forma que as receberam, com os quais se alegrou muito aquele sublime espírito. outros ainda se traziam melhores, porque haviam brotado em novos pimpolhos, com os quais foi grande o gozo que o anjo recebeu. Outros as traziam muito melhoradas, porque não só haviam brotado em novos ramos as varas, porém haviam já frutificado certo gênero de fruta, e os que vinham com estas varas estavam muito alegres de rosto. O grande anjo as recebia com sumo contentamento, e então mandou trazer umas coroas como feitas de palma com as quais os coroou, ordenando que os levassem a certa torre ou ao cáser, aonde também fez levar os que trouxeram as varas com pimpolhos, dando-lhes um sinal para que fossem conhecidos, porque tinham a mesma veste, a qual era branca como a neve. E o mesmo fez com os que tinham suas varas totalmente verdes como as receberam. Logo partiu aquele grande ministro do Senhor e deixou encomendado a outro anjo o cuidar de que estivessem no lugar que merecia cada um daqueles que deixou apartados e que considerasse bem suas varas, tendo grande cuidado com todos, porque se alguns passassem, ele tornaria examiná-los. Este segundo anjo, inferior ao primeiro, recebeu as varas e tornou-a plantá-las e voltando-se a Hermes, disse-lhe, Esta árvore de salgueiro é muito vital e assim plantadas estas varas, com pouca umidade que recebam, reverdecerão por ventura muitas delas. Eu buscarei e as regarei e se algumas reviverem, o estimarei e se não, pelo menos, eu terei cumprido com o meu dever e não serei culpado de negligente. Logo encheu de água o campo com que as plantou e declarou a Hermas o mistério desta visão, dizendo-lhe, Esta árvore que viste, que cobre montes e campos, é a lei do Senhor dada para todo mundo e por esta lei se pregou o Filho de Deus em todas as partes da terra. O povo que está debaixo da sombra são agentes que ouviram sua pregação. Aquele anjo tão magnífico de tanta majestade e bondade é Miguel que tem poder sobre este povo e o governa, o qual coloca a lei de Deus nos corações dos que a ouvem e logo visita aqueles que a receberam a ver se por ventura a guardaram. Aquelas varas cortadas da árvore são a lei que cada um deve guardar e ele as considera e examina se estão inteiras. Aqueles que vê que transgrediram a lei recomenda-os a mim para que façam penitência, mas os que cumpriram com suas obrigações e aguardaram os que têm sua mão e poder. Aqueles que venceram o demônio os coroou e estes são os que por guardar a lei padeceram grandes injustiças. Os que traziam as varas com pimpolhos mas não chegaram a levar fruto são os que guardaram a lei com alguma vexação mas não chegaram a morrer na demanda. Os que conservaram suas varas verdes são os justos que com pureza viveram guardando os mandamentos de Deus. Depois de alguns dias viu Hermas outra vez aquele anjo magnífico assim o chama que tornou a visitar as varas que se haviam plantado e vendo muitas todas verdes outras com pimpolhos e outras com fruto alegrou-se sobremaneira. Nestas visões se descobrem muitas grandezas do glorioso arcanjo São Miguel pois por ela se vê que é o protetor da igreja. Ele que cuida que se reparta a pregação da fé por todo o mundo. Isso significa o repartimento das varas. Ele zela que se guarde a lei do Senhor por isso as tornou a examinar. Ele se regozija com os justos os quais estão com muita particularidade debaixo de sua proteção e faz que sejam coroados os que virilmente venceram o demônio. Ele espera os pecadores e faz que cuidem deles outros anjos com desejo de que se emendem. Mostra-se também como é superior aos outros anjos pois mandou aquele anjo dos penitentes que cuidasse deles até que fizessem frutos dignos de penitência. As histórias eclesiásticas estão cheias de mil maravilhas e demonstrações que manifestam a grande proteção que tem este supremo anjo sobre a igreja católica que foi por ele protegida muito particularmente em seus primórdios. E assim alguns autores atribuem a São Miguel a liberdade do apóstolo São Pedro quando o anjo tirou do cárcere pelo bem da igreja a morte de Herodes quando feriu um espírito do céu por querer honras divinas a assistência a Cornélio Centurião a providência com o Eunuco da Etiópia para que recebesse o batismo a transportação de São Felipe a Azoto e o que é ainda mais a conversão de São Paulo apóstolo e o ser o principal ministro da Assunção da Virgem Santíssima aos céus além de outros raros sucessos na propagação e defesa da igreja e tenho para mim que em ter a Espanha tal patrono como São Tiago que tanto a defendeu contra os mouros com exércitos de anjos em que sua ajuda São Miguel lhe enviava teve esse grande espírito muita parte nisso e que por sua conta correu o trazer seu sagrado corpo à Espanha com tanta maravilha como veio da mesma forma nas prodigiosas conquistas corporais e espirituais que fizeram os espanhóis nos últimos fins de um e outro mundo São Miguel os favoreceu e por assim o entender São Francisco Xavier apóstolo da Índia e do Japão depois da Virgem de nenhum santo foi mais devoto que de São Miguel cuja ajuda tinha experimentado em suas grandes conversões de reinos que agregou a igreja e nos prodigiosos milagres e estupendas ressurreições de mortos mesmo depois de muitos dias enterrados que fez em confirmação da fé estando celebrando missa na ilha de Moro toda a ilha se estremeceu como silêncio a vida foi tal pavor que todo o povo fugiu atônito e despavorido a missa que celebrava foi de São Miguel em seu dia mesmo e o santo declarou que a causa daquele terremoto foi porque São Miguel expulsou da ilha os demônios que nela tinham muita antiga posse e eram nela adorados da qual os desterrou com confusão e tormento daquela infernal gente Nauco diz que o nome de São Miguel foi encontrado escrito em muitas partes do novo mundo argumento não pequeno de que ele lá levou os espanhóis para que naquelas remotas partes se propagasse a igreja o primeiro porto do Peru foi encontrado no dia de São Miguel Capítulo 12 Privilégio de São Miguel ter todos os empregos e ofícios dos nove coros dos anjos o príncipe dos anjos São Miguel tomou tão a seu cargo o patrocínio dos homens e a proteção da igreja que quer fazer ele sozinho por seu bem todos os ofícios que possam fazer todos os nove coros dos anjos tanto é seu zelo caridade humildade esse é um grande argumento da grandeza de sua virtude e amor a Deus e aos homens esse é o ornato daquelas nove pedras preciosas de Ezequiel correspondente aos nove coros dos anjos como nota São Gregório conquistar embelezado São Miguel como estaria se não tivesse caído o primeiro anjo esta é aquela máxima dignidade que compreende os demais da qual disse por Casiodoro um rei ainda que outras dignidades tenham títulos determinados por esta se faz quase tudo quanto se trata em nosso império a tudo acode esse seráfico arcanjo a quanto se faz no céu e na terra realizando todos os ofícios das três hierarquias por isso aquele anjo forte do apocalipse que segundo dizem sérios doutores é São Miguel trazia por coroa um arco-íris que tem a variedade de três cores por ser glória deste super arcanjo ter a variedade de empregos das três hierarquias e das três ordens de cada uma e assim diz um autor ainda que São Miguel em honra e dignidade e merecimentos seja preferido a todos os demais espíritos soberanos e seja seu capitão príncipe guia o primogênito em maior de todos os bens da natureza e graça não por isso deixa de aplicar-se a todos os empregos dos coros e ordens inferiores ele como se fosse do último grau da primeira hierarquia por cuja conta corre guardar e acompanhar pessoas particulares fez ofício de anjo da guarda com a Santíssima Virgem desde o instante de sua concepção segundo escreve São Gregório Nazianzeno em uma obra particular que conta ser sua o patriarca de Jerusalém se bem que não fosse um anjo só que assistia a Santíssima Mãe de Deus se não muito e depois que Cristo nasceu São Miguel faria muitos obsequios e serviços a esse senhor sem fazer falta a sua mãe e como se fosse do segundo coro e que estão os arcanjos a quem toca exercer outra custódia ou guarda mais universal dos homens insignes em ofício governo foi seu tutor protetor e guarda primeiramente de Adão depois de seu desterro e com o discurso dos tempos de outros patriarcas santíssimos reis poderosíssimos profetas apóstolos pontífices e mártires invictíssimos do antigo e novo testamentos e largamente o provam pantaleão diácono e outros doutores seríssimos pode ver isso São Judas Tadeu apóstolo quando chama arcanjo pelo tempo em que guardava o corpo daquele grande legislador Moisés os principados são a mais elevada ordem da primeira hierarquia presidem a todos os anjos e arcanjos e seu emprego é guardar reinos por empregar-se nisso São Miguel o profeta Daniel dá-lhe o apelido de príncipe no tempo em que exercia o ofício de protetor e guarda do povo hebreu e agora com mais razão ainda merece este nome porque Cristo desde a cruz o fez patrono protetor tutor de todos os reinos e estados da igreja como antes o ero da sinagoga esse ofício o faz com grandes vantagens porque os outros principados guardam comunidades e reinos particulares e assim são chamados na escritura príncipes dos persas ou dos gregos os anjos protetores da Grécia e da Pérsia mas o ofício de São Miguel é ser guarda proteção e tutela não de um reino e província senão de todos os reinos e estados da igreja e esta é a causa pela qual no livro de Josué se o chama príncipe do exército do Senhor sem limitação alguma na segunda hierarquia tem sua particular eficácia as potestades contra os demônios refreando-os pessoalmente em si mesmos e guardando toda a linhagem humana para que com a violência e artimanha de tais inimigos não se perturbe sua felicidade os três coros baixos da primeira hierarquia resistem aos demônios iluminando e fortalecendo os homens as potestades porém refreiam e atam os demônios em si mesmos daqui se conhece com quanta preficiência São Miguel executa os ofícios deste quarto coro pois dele se diz no apocalipse que com seus lutava contra o dragão e com por sua ordem foram atados os anjos maus nas correntes do rio Eufrates dele escreve o apóstolo São Tadeu que altercava e disputava com Satanás sobre ele canta a igreja que a sua particular glória desfazer as forças do demônio as virtudes que são o quinto coro tem sua custódia sobre as naturezas corpóreas e a elas pertence o movimento dos céus com todos os astros e planetas dos quais como de causas universais se seguem seus efeitos singulares e por isso se chamam virtudes nas escrituras do antigo e novo testamentos é próprio deste coro conservar e amparar o mundo e os homens com prodígios e milagres pelo que é ordinário fazerem-se os milagres por meio das inteligências desta ordem que ilustre seja neste emprego São Miguel consta pelo que dele reza a igreja tomando-o de São Gregório sempre que se faz o milagre na igreja o executor é São Miguel vendo isto Pantaleão faz uma longa oração dos milagres deste santo arcanjo e atribui-lhe em particular todos os que se fizeram no antigo testamento ele foi quem fez as maravilhas do Egito para resgatar o povo santo quem o guiou com a coluna de fogo pelos desertos e quem lhe abriu os mares congelando em muros de cristal seus abismos e afogou os exércitos do faraó foi ele quem adocicou as águas amargas e tirou fontes das pedras e dividiu milagrosamente o Jordão e derrubou as sete muralhas de Jericó e deteve o sol e a lua na batalha de Gabaão e matou tantos milhares de homens Nade Senaqueribe e executou todos os demais milagres que se contam no novo testamento a igreja canta e ensina que a quantas obras prodigiosas de pública ou secreta providência se fazem é enviada esta soberana virtude a ela se atribuem as maravilhas que se fazem e hão de ser feitas até o fim do mundo todos esses prodígios e milagres nos ensinam quão perfeitamente faz São Miguel o ofício do coro das virtudes pelos ofícios que São Miguel exerce de todas as ordens angélicas que até aqui dissemos Pantaleão pronuncia aquela sentença Miguel que está nos céus e dá volta pela esfera aérea como velocíssimo raio e em um momento percorre toda a terra que está debaixo do sol e visita os bons que estão aflitos recria-os e consola-os as dominações isto é os que com excelência se chamam senhores ou senhorios entre os anjos não tem por seu principal emprego o das obras exteriores e visíveis nem lhes toca a execução delas mas presidem a todos os coros e ordens inferiores como ministros da providência e graça mandam aos anjos arcanjos principados potestades em virtudes nesta parte de nenhum outro coro ou ordem são mandados como se São Miguel fosse dominação exercita na igreja todo senhorio estão a sua disposição todos os anjos como se vê no apocalipse onde são chamados ministros seus e nos ofícios eclesiásticos se nomeiam seus soldados na terceira hierarquia estão os tronos querubins e serafins todos os três assistem a divina majestade e se ocupam em seus louvores não tendo por principal emprego atender as obras da divina providência une São Miguel com os empregos e exercícios passados os da última hierarquia os tronos que são o sétimo coro servem segundo São Gregório para exercitarem-se neles e por eles os juízos divinos são tribunais de Deus juiz e os principais ministros de sua judicatura o glorioso São Miguel tem este ofício e emprego por si porque ele é juiz e presidente que dá sentença de salvação ou condenação eterna a todos os que morrem ele se chama prefeito do paraíso porque sem cédula e sentença sua ninguém será nele recebido ele é quem há de chamar com temerosa trombeta a todos os séculos para que venham a juízo e quem levará a cruz à vista de todas as nações a Jerusalém para que em presença de tão grande misericórdia se abone a rigorosa justiça que se há de executar no último dia isso ensina a igreja quando chama ao férias porque eleva a bandeira de nossa redenção o oitavo coro dos querubins tem esse nome lugar por avantajar-se no conhecimento das perfeições e obras divinas e estar nos principais instrumentos por onde se comunica a sabedoria as demais criaturas que tem entendimento São Miguel é a quem a igreja atribui todas as revelações e altos conhecimentos que tem seus apóstolos evangelistas doutores e profetas e por isso em suas festas se lê o princípio do apocalipse em lugar de sua epístola porque ainda que não seja nomeado ali nem em algum dos capítulos próximos mas como se diz que um anjo significou revelou ensinou a São João o apocalipse supõe-se que tão alta doutrina não se encaminhou por outro que não São Miguel o nono e supremo coro de todos é os do Serafim que se avantajam aos demais no amor aquela infinita bondade de Deus nosso Senhor dão a São Miguel o título de Serafim muitos doutores seguindo o pantaleão de Acono na homilia que dele faz e os padres e testemunhos da igreja que ensinam ser ele quem venceu Lúcifer no céu como o mais elevado dos espíritos bem-aventurados do qual já dissemos bendito seja o Senhor que criou criatura de tanta capacidade e deu-lhe tanta caridade a qual mostra mais no cumprimento de seu ofício de Serafim amando e louvando a seu Criador sobre todos os espíritos celestiais e assim diz pantaleão de Acono Miguel tem o primeiro lugar entre os milhares de milhares e dez mil milhares de anjos e muito de perto e sem nenhum espanto canta aquele admirável hino três vezes santo do que repara um doutor aquela palavra sem nenhum espanto dizendo que denota uma suma excelência de São Miguel pois estando os demais espíritos como atônitos diante da majestade de Deus ele se diz que não se espanta declarando-se por este caminho sua inexplicável grandeza e capacidade de luz divina pelo que diz Ruperto são muitas com excesso e mais das quais se podem dizer as coisas que por intervenção deste príncipe dos anjos se fez e o o o o o o